O gigante vai cair O gigante vai cair, levante a mão Dá uma glória pra ela aí Aleluia, escute Tira a armadura de Saúl Fica pesado para você guerrear Use somente a funda de Davi Que o gigante vai cair pelo poder de Jeová E cegolia já não é mais como a pedra É somente com jejum em oração E Jeová faz você vencer a guerra Entrega o inimigo em tua mão É só tirar a armadura que impede Do crente se aproximar mais do Senhor Sendo assim, Deus é glorificado O diabo é derrotado e você é o vencedor Tira a armadura de Saúl Fica pesado para você guerrear Use somente a funda de Davi Que o gigante vai cair pelo povo Você crê, você crê, você crê Que a armadura você não vai suportar A caminhada que te leva para o céu Tá revestido, mas ao dentro está vazio E já não sente a glória do poder de Deus Deixa a armadura e faça o compromisso De ser temente a Jesus de Nazaré Não há nada em tua frente que não saia Quando Deus está na batalha O crente vence pela fé Aleluia Tira a armadura de Saúl Fica de pé, fica de pé Todo mundo de pé, todo mundo, todo mundo Use somente a funda de Davi Que o gigante, assim ó Com alegria, com alegria Deus vai fazer o impossível acontecer hoje No meio deste povo é somente crer Vai renovar e vai curar em nosso meio Até Tomé vai crer e tome e vai ser cheio A tristeza, a amargura e a opressão Ao ver a glória vão desaparecer Tira a armadura e desça de mergulho E serás um crente cheio Revestido de poder Quem é, quem é, quem é? Tira a armadura de Saúl Vai, fica pesado para... Pra falar o inferno, vai A funda de Davi com o gigante Olha meu irmão, pra quem crer, viu? Olha aí Deus te trouxe aqui e não irás sair hoje Sem que eleve uma resposta em tuas mãos Creia, o inimigo trabalhou pra impedir Tua chegada e caminhada até aqui Mas Jeová mandou um anjo ao teu respeito Para belha já por ti aqui na terra O decreto está descendo nesta hora O inimigo vai embora e você vai vencer a guerra Trapa, candara, baixura e tequenia Quem crê, quem crê que o gigante caiu por terra Desta manhã da glória a Deus Aleluia, 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 aleluia Tira a armadura de Saúl Fica pesado para você, quem quer ria Fuse sua mente A funda de Davi com o gigante Pelo poder de Jeová Quem crê da glória Eu quero fazer uma homenagem pro pastor Cizino agora O pastor Cizino está de parabéns Por conduzir este rebanho Quem concorda diga amém Amém